Ação do Procurador da República, José Siménes, atualizando o jornalista, será fim relato ao relatório mensal do Ministério Público, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana. José Siménes explica que o Ministério Público, o alucinar o profissional, o de análise da casa do Raxoloc, o de abertura, o processo da casa do Raxoloc, se conclui o outro. José Siménes afirma que o processo conclui o Ministério Público, se tratou o público. O Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o alucinar o processo de saúde, depende da análise, quando o processo de saúde, quando eu leio a prova citar, mas nem agora Israel é o gabinete, quando tem sido o Estado, para a reanálise, e também será o contato, será o governo que vai fazer, não vai ter voto, será o nosso colégio. Antes da polêmica, o Raxoloc, o Ministro do Transporte e a Telecomunicação, José Agostinho, declara, parte do governo do Timor-Leste, aluna pagamento, remoto, dolar americano, milhão se não recintou, mas se precisa, dolar americano, milhão se não recintou, mas se precisa, dolar americano, milhão se não recintou, mas se finaliza o Raxoloc, mas se torna o Raxoloc, e o Dr. Timor-Leste, Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.